Ô Macarioca, ó, você começou falando aqui que pela necessidade. Todos nós, né? Necessidade, claro, você já tinha o dom de, aliás, imitações, tenho certeza que foi surgindo, foi vindo e as necessidades em si. E hoje, claro, muito bem, todos conhecem, se não todas, muitas pessoas conhecem pelo excelente trabalho que você faz. Muito obrigado. Mas tudo, obviamente, tem um começo, assim como todos nós estamos no começo de muitas coisas aqui. Como que era pra você essa relação da necessidade com o dinheiro pra criação de conteúdo? Criação de imitações e depois, quando já começou a chegar uma graninha, como que foi essa diferença pra você? Pô, essa graninha demorou, hein? Demorou um pouquinho? Um pouquinho? Demorou muito. Hoje em dia tá muito imediatista, né? Não tem atravessador. Molecada que estoura na internet, o cliente já vai direto. O meu tinha 50 filtros pra chegar e chegava só duas moedas, assim, ó. Pô, você tá arrebentando e duas moedas. Parabéns, parabéns. Falou, era cheque do Banco Real, lembra? Eu só lembro que era do Banco Real. Vamos falar de bancos aqui. Que era, que era, que era, era... A BN. Não, depois virou a BN. Não, era conta universitária do Banco Real. Ah, conta universitária, porra. Eu lembro até hoje meu especial, 250 reais. Porra, era dinheiro pra caralho. Mas tinha cheque. Cheque bonito, verde, amarelinho, bonito. Verde não, cheque dourado. Banco Real. Aí é outra coisa. Não, é outra coisa. Verde foi o ABN depois. O Van Gogh, era o Van Gogh? O Van Gogh. O Van Gogh, era a Bica. O que era é Picasso, não. Não, mas o cheque ABN era o cheque verde mesmo. Era aí, depois virou. Mas era conta universitária, né? Mas voltando ao assunto, pô, cara, são tantos anos de trabalho que se você for parar pra pensar 20 anos atrás daquilo que você fez, você já não sabe nem o que caminho você tomou. É. De tanta... Quando eu digo a necessidade, logicamente, é a verdade, mas também não é só por ela, né? Mas o que faz... Não vou dizer o nome da pessoa, o chefe com quem eu trabalhei em uma época, eu tava renovando meu contrato e, graças a Deus, naquela fase... Tu tinha? Não fica... Não me põe nessas doses. Eu adorei o que ele falou pra mim, assim, ficou registrado até hoje, né? Eu tava renovando o contrato lá com ele e tal. Aí eu falei, pô, acabei de comprar um apartamento. O que eu moro hoje? Porque eu morava num outro apartamento, a minha mulher engravidou da Lolo, e ia perder meu espaço do maluco, que eu tenho meu escritório, que é meu lugar, que eu toco guitarra e... Meu irmão, é meu espaço de criação. E a Paula falou, ó, tô grávida, vai o quarto do Nico, agora o quarto de bebê vai pra Lolo. Eu falei, não, eu tenho que ter meu espaço. Aí eu fui ver um apartamento na planta, assim, eu contrato daquela... Sim, sim. Né? Aí eu tava se dando um contrato com ele, assim, eu falei, pô, acabei de comprar um apartamento. Ele, ai, que ótimo. Aí eu falei, sério? Ele, é... Artista bom é artista endividado. Eu adoro artista com dívida, porque trabalha. A necessidade vem além. A gente veio do mercado, pô, a gente teve ali... O Fábio, principalmente, que ele trabalhou muito mais tempo em área de investimentos. Sempre parecia alguém ali mais famoso, e, cara, quem não tem entendimento do mercado financeiro, pensa, pô, o cara tem muita grana. O cara ganhar muita grana não significa que o cara tem muita grana, né? E nesse meio aí, tem muita... Muito cara que... É mais gente que pensa com dinheiro ou é mais gente que... Que pensa... Aparência, né? Muita aparência. Passou fome a vida inteira, se lambuza, né? E eu acho bom, se você quer saber. Eu tinha uns amigos que comprava os negócios, o cara veio do nada. E comprando os carros, dava uns porra e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara não tinha nem brinquedo, né? O cara comprou a BMW. Aí eu falava, pô, não faz isso. Olhava, né? Aí depois eu pensava, meu, pô, o cara comprou... Deixa o cara... O cara não teve um autorama, um aquamóvel. Agora é o brinquedo do cara. Tem isso também, né? Agora, quem faz um... Tem que fazer uma contenção, né? A proteção. Tem que fazer a proteção, né? E poucos... Ah, poucos acho que não, mas... Acho que a maioria não pensa nisso. Mas quem não faz também, aprende na queda, né? Não tem como. É verdade. Não tem como. O cara vai aprender... Não, às vezes volta e faz de novo. Eu acho assim, que a grana, o cara que ganha grana, mas eu demorei pra aprender, porque eu também realizei muitas coisas e também tive muitas pessoas em volta, a família, cuidar, né, meu? E você ajudou muita gente. Te acompanho faz um tempo já, já ouvi. Tem muita gente grata. Você já ajudou muita gente. Não, mas... Já. Tá, mas... Tô falando assim, diretamente, né? E isso pesa também, de certa forma, né? É muita coisa pra você cuidar. Então, eu acho que o artista, que quando ganha grana, ele se deslumbra. Mas eu acho válido, né? Imagina. Passou... Passou vontade, porra. Mas quando ganha uma grana, porra, tem que curtir também. Sim, sim. Imagina, eu conheço pessoas que o pesão das pessoas é acúmulo de capital. E não desfruta. Gosta de ver milhões na conta. Aí eu falo, porra, eu sou dez vezes mais feliz que esse cara. Aí eu amo. Não, não, não. Eu falo, cara, que... É, tem os dois lados, né? O cara que... Só o sentido de ter dinheiro se não puder desfrutar, né? Não, o cara fica junto a mais. Psiquiatra, né? Psiquiatria, pá... Então, vai crescer. É, vai gastar em dinheiro. Aí não, é caro. Psiquiatra é caro. Não, mas psiquiatria ajuda o cara. Porque o dinheiro, é lógico que o dinheiro é maravilhoso. Eu adoro o dinheiro. Não é que eu seja dinheirista. Veja bem, eu adoro o dinheiro. Porque o dinheiro é a liberdade, né? Liberdade. Falou tudo, é a liberdade. E da liberdade. Comprar o tempo livre, né? Acabou. E se você for patrão, descobri isso agora, que eu tinha medo, você tem mais liberdade, assim, mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo você também tem... Consegue ter um pouco mais de liberdade. Claro. Porque eu quero ir amanhã, sei lá, quero viajar daqui a... Aí eu vou. Antigamente tinha que ficar pedindo, pelo amor de Deus. Né? Tchau, tchau.